Música São os últimos dias de redução do IPI, por isso que vale a pena você correr já para a Ópera Peugeot e buscar o seu 207 que está com uma condição imperdível, né Costar? Com certeza, isso mesmo Eli, quero convidar você de Curitiba, região, venha para cá, último mês para o IPI Gente, 207, toda a linha, um carro com ar, direção, vidro elétrico e trava, motorização 1.4 a preço de 1.0 A partir de R$ 29,900 você leva essa máquina a duas portas de novo com ar, direção, vidro elétrico e trava Agora, quem quer financiar faz o que Costar? Taxa especiais, ou seja, você me dá uma pequena entrada e taxa de R$ 0,89 ao mês Gente, só não compra carro quem não quer Ó, taxa de 0.89, últimos dias de redução do IPI e você leva o carro completinho 1.4 a partir de R$ 29,900 Gostou? Corre para cá, nós estamos aonde? Vai! Avenida As Torres, 1719, nosso telefone é 3523-7800, é o Grupo Ópera O novo grupo que está fazendo a diferença para você É o Grupo Ópera